Esse homem que foi preso trata-se de um advogado do Amapá e ele foi localizado e preso em Belém, no estado do Pará. Ele responde pelos crimes de apropriação e débita, porte ilegal de arma de fogo e violência doméstica. Essa atuação aconteceu em conjunto com a Polícia Civil do estado do Pará, junto com a Polícia Civil do Amapá. Quem vai nos falar mais sobre essa prisão é o delegado Leandro Leite. O delegado, como foi que funcionou toda essa operação em conjunto com a Polícia do Pará para localizar esse advogado que estava foragido da justiça? Bom, no esforço da denominada Operação Arpia, que é uma operação encabeçada pelas capturas aqui do estado do Amapá, nós localizamos esse alvo na cidade de Belém. Ele tem uma pena de 15 anos de prisão. Um trabalho conjunto com a CORE da Polícia Civil do estado do Pará, nós fizemos uma campana, nós ficamos três dias atrás dessa pessoa e conseguimos localizá-la e prendê-la e já se encontra à disposição da justiça. Agora, delegado, os crimes que ele responde são a apropriação e débita, porte ilegal de arma de fogo e violência doméstica. Ele responde a vários procedimentos, inclusive abandono material também, foi indiciado nesse inquérito. A apropriação e débita ficou com dinheiro de clientes, foi comprovado em juízo, inclusive foi condenado por esse crime. São uma série de crimes, uma série de ofensas contra o ordenamento jurídico brasileiro. A polícia viu na oportunidade, investigou, foi indiciado, foi denunciado pelo Ministério Público, foi condenado pela justiça e estava no estado do Pará, sem nenhum tipo de preocupação. A polícia conseguiu identificar o endereço dele atualizado, fizemos essa campana e conseguimos lograr êxito na prisão dessa pessoa. Ou seja, ele era um advogado que chegou a atuar ainda aqui no estado do Amapá. Até a carteira dele da OAB é daqui da secção do Amapá, né? Isso, a informação que nós temos é que o registro dele na OAB foi suspenso. Ele deve ter respondido a alguns procedimentos administrativos, disciplinares, mas ele atuava aqui no Amapá e praticou esses crimes e agora vai responder por isso aí lá no Iapem. Ele já vai passar por audiência de custódia ou já foi encaminhado por Iapem, delegado? Ele vai ser encaminhado na audiência de custódia lá no estado do Pará. Posteriormente vai ser recambiado pelo Iapem para aqui e para o estado. Tá certo, delegado. Muito obrigado pelas suas informações. Então, esses são os detalhes sobre a prisão desse advogado que atuava aqui no estado do Amapá e foi localizado e preso pela Polícia Civil em conjunto com a Polícia Civil do Pará, ali na cidade de Belém. Ele estava foragido da justiça e respondia pelos crimes de apropriação indébita, violência doméstica e também porte ilegal de arma de fogo. Essas são as informações. Eu volto com você no estúdio. Música Música